E aí ele confunde as válvulas. Confundi, confundi. Mas nós estamos aqui nesse grande lançamento, nessa exposição de Quinta Miami. Quinta Miami, uma super exposição. E nós estamos aqui onde está a exposição brasileira. E nós temos muitas exposições de todas as linhas aí. Olha só quem está aqui, olha só. Tudo bom? Tudo bom, gente? Aqui na Pinta, o lançamento da Sessão Brasileira. Que é uma alegria estar aqui com vocês. Conte com o consulado na parte cultural, na Journey 2019 que nós estamos preparando. Obrigado, hein? Obrigado, obrigado pela participação. Pensa o homem grande. O homem grande, hein? Muito desejoso. E chegou faz pouco tempo, né? Nós fizemos um programa onde nós falamos sobre coxo de retalho. Não lembra? Sim. E aí? Devinha, olha só. Olha o que nós encontramos aqui, gente. O que nós encontramos nesse museu de arte? Olha aí. Que beleza. E que a vida é feita assim, né? De pedacinhos. E pessoas também que chegam nas nossas vidas. E cada uma aportam alguma coisa. Coisas caloridas. Às vezes nem tanto. Há momentos difíceis na nossa vida. Pedacinhos escuros. Mas também é cuidar seus olhos. Cheio de vidas, cheio de cores. E assim nós vamos montando a história da nossa vida. Com pedacinhos. Até construir tudo isso aqui, ó. Porque vem olhar de longe. Que coisa mais linda. Olha só. Olha lá. Ó. Até uma foto, né? Dá uma foto maravilhosa. O que você está achando dessa exposição? Acabei de chegar. Vou começar agora a ver as artes. Vim cobrir pelo jornal também. E espero. Qual jornal? Jornal Gazeta News. Gazeta News está aqui. Gazeta News está aqui para cobrir. Mas está achando isso acacional. Muito bom ter esse espaço para o Brasil. E vamos ver os nossos artistas aí. Olha. Olha, gente. Vocês sabem que no nosso programa, não só o Luciano, mas como eu tenho dificuldade de falar certos sobrenomes, né? E ela tem um sobrenome italiano. Por isso que eu vou dizer, eu vou permitir que ela fale para eu não cometer o erro. É Didi... Didi Marque. Didi Marque. Uma paulistana, não é isso? Paulistana com uma história maravilhosa e ela que, gente, que faz uma arte divina. E ela também tem uma história de vida maravilhosa para contar para você. Vamos falar de como começou tudo isso? Meu esposo foi transferido para Michigan. Eu psicóloga de muitos anos. Tinha uma clínica de psicologia. E mudei para os Estados Unidos. Não podia trabalhar. E meu inglês era muito ruim. Então, eu fui para a universidade para aprender inglês. Na universidade, eu resolvi fazer artes. Fine arts. E me apaixonei. Na verdade, antes de vir para cá, eu já fazia um dia na semana, eu pintava para me desestressar. Então, quando eu cheguei para optar o que eu ia fazer de cursos, eu optei por artes. E desde então, isto é 1989, desde então eu pinto, faço escultura, me formei em artes. Daí mudei de volta para o Brasil, de volta para Michigan, morei no Kuwait. E agora, em Miami, eu estou há oito anos. Três dos quais eu só pintei. E cinco, aí resolvi abrir uma galeria. E há cinco anos eu tenho uma galeria. E aqui em Miami, não é isso? Em Miami. E nós conversamos há pouco e você falou que você gosta mesmo de pintar horizonte. Você faz algumas outras coisas, mas você gosta de pintar horizonte. Tem um motivo especial para isso? Sim. O horizonte, quando eu mudei para Michigan, eu saí do Brasil em janeiro. com um sol violento, um calor terrível de São Paulo. Cheguei em Michigan, estava menos 13, nevava muito, tudo escuro, tudo cinza. E isto me deu um pouco, assim, de tristeza, de não ter o verde, de não ter o mar, de não ter aquele céu azul. E então, quando eu fui para a universidade, as primeiras coisas que eu comecei a fazer foram horizontes, para lembrar os horizontes do meu Brasil. Matar um pouco a vida. É, nevava lá fora, tudo escuro, e eu pintando a minha luz, o meu mar, o meu sol, e desde então eu pinto horizontes. Não, eu nunca tive tempo para depressão. Que bom, né? Além de ir para a universidade, eu tinha três crianças, três meninas, que estudavam, então eu voltava para casa, tinha tudo o que fazer, continuava pintando, fazia os exercícios da universidade, tudo no mesmo dia, porque eu não sabia inglês, então eu não sabia para quando o professor queria as tarefas. Eu copiava as tarefas da lousa, e chegava em casa e já começava a fazer. Deixava tudo no meu carro, a hora que ele pedia já estava lá. Então, foi um período bem complicado, porque não tinha nada de inglês. Tinha que aprender. Então, gente, uma mulher aqui super talentosa, que teve uma super mudança, e com essas mudanças, ela descobriu. Nunca deixar os seus sonhos, e eu, como psicóloga, que trabalhei com crianças com tantas dificuldades, eu sempre pensava, se eu ajudava alguém a melhorar, e se eu conseguia fazer essas coisas, eu podia fazer comigo também. Então, depressão nunca teve nenhum espaço, porque eu não deixei nunca acontecer. se você não deixa, não acontece. E também, os seus sonhos são muito importantes. Lutar por eles. Não é fácil, certo? Mas, a gente consegue. E visite a galeria do Art Gallery, em Miami. Meu telefone é 305-877-0480, e eu atendo com hora marcada. É só me telefonar, e a gente marca um appointment. Por vezes, nós passamos por caminhos, assim, bem perigosos, né? Bem cheios. Cheios de espinhos. Ponte de agudos, né? Ponte de agudos, né? Bem difícil. Olha só. Mas, com jeitinho, a gente consegue, não é? Certo? Às vezes, dói pra caramba, machuca, sangra. Mas, sim, se nós soubermos, se tirarmos as melhores lições de tudo isso, nós podemos construir algo com esses espinhos, com essas dificuldades. E falando em construção, nada melhor do que tijolos, né? Podemos usar esses pregos, esses espinhos. E, juntamente com esses tijolos aqui, fazer algo interessante em nossa vida. O que você acha que é arte ou não? Ah, vamos ver. Olha só. Milagre dos alçamentos em esraia. os alçamentos em eduízes. Aham. Atenção. Tanto que tem aqui, ó. Vendo aqui, cantinho. Se és que sois, ó, se és que sois como bonitos de feria, mane para todos. Olha só. O detalhe daquele mapa. Olha só que mapa interessante. É tudo o mapa, gente. O mapa da América. Agora vamos ao detalhe. Olha só o detalhe. Todo bem. que trabalho mais. que trabalho mais. Isso é, dobraduras que a gente chama, né? Tudo dobradinho, feito em, é, feito cones, cones não, triângulos. E aí ele montou aqui na parede, o mapa dos Estados Unidos. Bem aqui, ó, é Miami. Ah, e essa ponta, gente, aqui, essa ponta aqui, onde nós estamos, Miami. estamos bem aqui. Ah, que tal para Deus? 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 Tudo feito no ferro. Então você olha, é, engraçado que são assim, parece mulheres, né? Você olha, tem uma impressão que são, mulheres envolvidas, mulheres abraçadas, tem outras, de repente, uma mulher gestante, né? A impressão sempre é, sim? quando ele vai olhar isso, parece que é uma mulher? Aham, então a posição toda é, inspirar uma mulher. Ah, ok. o único que ele faz é que, ele toma algo assim, assim como o arroz, e ele faz isso, assim, lento, e ele parece que, uma mulher dança, e ele diz, uma mulher e tudo isso. ela, aham, é a tradução, ela está dizendo que o significado da arte, é que é isso mesmo, é feito de ferro e eles transformou esse pedaço de ferro nas mulheres e esse é o significado que a mulher é da fortaleza da mulher eles transformou o ferro nessa feminidade em emoção da fortaleza que a mulher tem e a exposição é chamada Envolventes, então é um artista colombiano de Cali são as miçangas que fazem aquele trabalho nas sandálias havaianas é esse material que eles usaram para fazer tantas fotos sim, as miçangas que estão não são pegadas, mas estão colocadas elas estão colocadas no fio de pescar elas são traçadas um pouco colocadas no fio de pescar, igual esse trabalho que muitas mulheres aí no Brasil fazem nas sandálias havaianas nas sandálias, lembra? as sandálias bem trabalhadinhas as havaianas, então é com aquele material que vocês fazem as sandálias havaianas que eles fazem essa arte aqui então pessoal, para encerrarmos essa participação do Mas Alegria nada melhor do que Laine aqui do nosso lado olá gente, está maravilhoso aqui essa exposição do Arto Basel no Pinta fantástico, uma noite inesquecível a presença também marcante da nossa amiga Patricia boa noite, boa noite a todos realmente está fazendo bem para a alma nós tivemos participação de vários artistas e tudo isso que nós vimos aqui você citou alguns nomes mas ainda pouco tem o nome deles aí ah não sim é, porque as galerias fizeram uma seleção e trouxeram alguns artistas aqui são umas fotos, ela chama Luciana Magno cada artista trouxe alguns cada galeria trouxe alguns artistas com as suas obras, mas não tem só Brasil, tem outros países também inclusive então aqui fica dentro de um centro de exposições que chama Manna Winwood nesse bairro que é Winwood, que é o bairro dos grafites aqui em Miami, é um bairro bem conhecido normalmente você tira foto com alguma obra de arte atrás de você como é que é esse negócio? por que que é essa tendência? você tem que match né o ambiente com a ideia a imagem que você quer passar o look que você está usando então a gente já fez umas exposições bem legais aqui e tiramos umas fotos bem interessantes e isso é uma coisa que você que vai vir aqui e vai conhecer a exposição pode fazer também pelo jeito você está no paraíso né? quase e esse pedaço está a cara do Brasil né? então a gente está aqui num outro astral e é maravilhoso mesmo não deixem de vir compareçam, tragam toda a família que vale a pena vale muito a pena nós vamos deixar disponível para vocês o endereço aí gente para vir e conferir além de ter esse pedaço da galeria várias galerias brasileiras representadas aqui hoje nós tivemos abertura com o nosso consul brasileiro temos todos outros países também super lindas coisas que estão sendo expostas aqui mas nós também não poderíamos de falar com a nossa amiguinha aqui que também está maravilhosa com um look maravilhoso do novo canal que ela tem sobre moda e arte e viagem como é? fala isso para a gente porque além da linha aberta que eu sempre digo que é a nossa vogue brasileira né? a melhor revista do sul da Flórida obrigada não é realmente eu sou jornalista né? e a frente da revista linha aberta durante 23 anos está surgindo uma oportunidade de a gente trabalhar com moda e com travel né? viagens e a gente está fazendo esse mix together aí no instagram com o fashion travel reporter vale a pena vocês darem uma olhada lá e ver as dicas que a gente dá de viagens e de moda então você aproveita cada lugar que você vai como esse lugar com certeza nós vamos ver fotos suas aí com certeza com certeza a gente vai ver fotos estratégicas falando um pouquinho sobre o evento e falando um pouquinho também sobre como que você pode se vestir para dar um look legal para o lugar que você está frequentando nós já embarcamos um pouquinho na dica dela tirar uma super foto maravilhosa cada foto que tiramos eu fico uma assessora incrível então fica ligadinha acho que é a primeira vez que eu vou gostar das minhas fotos segue ela no canal com o fashion and travel reporter lá no instagram e segue aí nós no instagram e no facebook mas alegria m a a s alegria falou pessoal tchau tchau e até a próxima tchau 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 Obrigado.